Então, bem-vindo aí a todos. Estou muito feliz hoje de estar tendo a oportunidade de estar batendo papo, escutando essa pessoa maravilhosa falar, que é o Rodolfo. Para quem não conhece, o Rodolfo é professor lá na Faculdade de Música da UJTF. E, Rodolfo, esse bate-papo que eu propus, isso é uma série de lives que eu tenho feito aqui no meu perfil para falar sobre diversos assuntos relacionados à música. Como eu tenho uma base de público que gosta muito de música, mas não é música, eu tenho tentado fugir um pouco de assuntos muito técnicos, muito profundos. E eu pensei, por que não chamar o Rodolfo para dar uma aula de história para a gente? Porque é um assunto que história é um assunto universal. Sem dúvida. Todo mundo curte, gosta. E aí eu fico honrado por você ter aceitado esse convite. Rodolfo aí que é uma das, como eu posso dizer? Um dos maiores nomes aí que a gente pode dizer é um especialista, especialista em história da música, em ópera. Que isso, obrigado. Inclusive, Rodolfo, eu já faço convite. É uma honra e uma felicidade para mim. Mais para frente já fica aí registrado o convite, a gente fazer uma live para falar sobre ópera. Ótimo, ótimo. E hoje a gente vai falar aí sobre a história da música. A ideia aqui é fazer um resumo, uma introdução a um assunto tão vasto, tão extenso que é a história da música. E fazer um apanhado geral, desde a Idade Média até os dias de hoje. Eu lembro que a gente fez isso em uma das suas aulas. Foi uma aula sensacional. Obrigado. E a ideia é nessa, de bater o papo. Mais uma vez, muito obrigado, Dionysio, pelo convite. A honra é minha, a felicidade também é toda minha. Muitas saudades de todos, de você, dos alunos e amigos que eu estou vendo aqui entrando na nossa live. E você, quando me fez o convite, você fez um cartaz que ficou muito bom. E eu só vou fazer uma pequena ressalva. Hoje, com uma hora que nós temos somente de duração, ou talvez um pouco mais, não vou fazer uma introdução. É uma introdução à introdução. pela dimensão, pela vastidão do tema. Mas você até havia comentado também comigo que alguns dos seus amigos, vários que vão participar, não são músicos de fato. Então, eu vou tentar evitar alguns termos mais musicais. Ou, se eu tiver que usá-los, eu vou tentar explicar da forma mais leiga possível. Então, os meus alunos de música, já peço que me desculpem, mas eu estou falando hoje com um público bastante abrangente. Então, eu terei que ser bastante didático e explicar alguns detalhes que eventualmente fujam da alçada do conhecimento de um público mais em geral. Mas o assunto, de fato, é fascinante. Falar de arte, falar de música, é uma grande paixão, é um amor a que eu me dedico há tantos e tantos anos. E a nossa música ocidental é de uma riqueza extraordinária. Infelizmente, muitas vezes, a nossa trajetória artística ocidental acaba sendo subestimada atualmente pelo desconhecimento de como hoje nós somos, porque refletimos, de fato, essa longa trajetória que remonta à Idade Média. Quando nós temos, eu sempre digo isso em sala de aula, quando nós temos conhecimento da trajetória, não só artística, mas a trajetória histórica, social, nossa, e nós temos uma compreensão de onde nós estamos, porque viemos de tais pontos, nós temos também uma dimensão maior para questionar, entender e modificar o futuro. Portanto, a história da música, a história da arte, ela não é só um conhecimento para a fruição estética. Claro, a apreciação musical é fundamental dentro de um contexto de conhecimento histórico, mas tem uma dimensão maior. Então, tirando esse comentário inicial que eu gostaria de fazer com vocês, vamos tentar fazer essa viagem de forma bem sucinta para nós entendermos como nós, no Ocidente, chegamos até aqui e, de fato, como nós podemos refletir sobre o nosso futuro e, quem sabe, assim eu desejo, nós poderemos mudá-lo definitivamente. Mas, quando nós falamos em arte ocidental e música ocidental, nós temos que, em primeiro lugar, entender um ponto importante. A nossa cultura ocidental, a nossa sociedade ocidental, ela é, de todas, a mais recente que existe. Se nós compararmos com as civilizações orientais ou mesmo com a civilização africana, aquilo que nós chamamos de cultura ocidental, ela é bem mais próxima de nós. Porque a nossa tendência é considerar a arte greco-romana como o início da cultura ocidental. Eu digo que sim e não. A cultura greco-romana é o grande pilar sobre o qual se desenvolve a nossa cultura ocidental. Mas aquilo que é genuinamente ocidental e que tem um reflexo direto em sequência até os dias de hoje, remonta a um tempo um pouco mais próximo. Nós temos que ir à Idade Média. Porque, se nos perguntarmos o que é a grande identidade cultural do Ocidente e que vai refletir em toda a sua trajetória artística e o seu pensamento estético, consequentemente, é o cristianismo. Mas, principalmente, o cristianismo oficializado, tornado uma instituição, que é o caso da Igreja Romana. Portanto, a nossa cultura ocidental, a nossa sociedade ocidental em evolução até os dias de hoje, vamos dizer, numa sequência linear, mas multifatorial, remonta ao século IV, quando nós temos o surgimento, a oficialização da Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. E, é um ponto muito importante, porque há uma ruptura considerável com uma série de padrões culturais e sociais que existiam anteriormente no Império Romano e que era uma reciclagem do pensamento grego. A oficialização da Igreja promove uma ruptura e, aí, sim, nós entramos, definitivamente, naquilo que, hoje, nós chamamos de Idade Média, também considerada a Era das Trevas. A Idade Média é um período, exatamente porque está tão distante de nós, é um período bastante abrangente, mas ele, obviamente, pode ser subdividido em inúmeras sessões. Mas, a Idade Média, ela começa culturalmente com a instituição da Igreja no fim do século IV, enquanto que, na história geral, nós consideramos a queda definitiva do Império Romano já no século V, mas, ou seja, é nesse período. E o que nós vamos perceber durante esses séculos que vem logo a seguir é uma mudança na ordem social e política considerável, porque a queda do Império Romano leva a uma fragmentação da Europa Ocidental e, se, do ponto de vista social e político, nós estamos diante de um mundo muito fragmentado, nós temos uma identidade que marca esse Ocidente Europeu. E eu digo Ocidente Europeu porque o Oriente Europeu segue também uma trajetória cultural até um determinado momento um pouco distinta da nossa aqui. E quando eu falo nossa, Jones, é importante termos em mente que a nossa cultura americana ela é definitivamente ligada à cultura da Europa Ocidental. Pois bem, voltando, nesses séculos vindouros até a chegada do ano 1000, então eu vou aqui sistematizar de uma forma bem simples, até a chegada do ano 1000, nós vamos perceber que a Igreja passa a deter um poder absoluto em um poder que vai além do que nós conseguimos compreender hoje. E estamos diante de uma Europa muito fragmentada e uma Europa em que a cultura ela gradativamente ela vai se centrar dentro da Igreja. Ou seja, até o ano 1000, se nós olharmos com atenção, nós vamos perceber que as sociedades europeias, elas entram num declínio de conhecimento, não de cultura, de conhecimento, de erudição. Um declínio que é muito diferente daquilo que se vivia no Império Romano anterior e obviamente no mundo grego lá bem antes de Cristo. E falando na música, nós teremos então até o ano cerca do ano 1000, nós teremos obviamente as manifestações musicais que hoje nós chamamos de folclóricas ou populares, que é exatamente aquela música que é inerente a qualquer sociedade. E uma música que não precisa de nenhum tipo de conhecimento para a sua execução e para a sua apreciação, porque na verdade ela está intrinsecamente ligada aos fenômenos sociais de uma determinada comunidade. então essa música folclórica ela sempre existiu desde a idade da pedra de alguma maneira e ela vai persistir refletindo aqui as necessidades dessas comunidades. Mas essa música nós não conhecemos mais porque ela é uma música vamos dizer ritualística que tem um cunho social e não havendo notação musical ela se perdeu pelo menos aquela que era feita durante esses séculos dos períodos da idade média e um pouco posterior. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E nós vamos ter dentro da igreja obviamente também a demanda da música a música que é fundamental para a consolidação de um ritual. E dentro da igreja nós teremos uma adaptação de elementos musicais locais dentro de preceitos obviamente eclesiásticos. Mas aí é que vem o primeiro ponto capital da nossa história da música ocidental. Numa Europa do primeiro milênio totalmente fragmentada o único símbolo de unidade de identidade a toda essa Europa tão diversificada era exatamente a igreja. Uma igreja que século após século vem detendo mais e mais poder e que sabe como conseguir manter esse poder em torno de si. e assim começamos a perceber entre o século oito e nove principalmente no século oito um movimento de uniformização da música feita dentro da igreja em todos os pontos da Europa ocidental de uma forma similar à unificação da liturgia que já tinha sido feita pelo Papa Gregório lá no início do século sétimo mas aí é que está a questão nós estamos tratando até aqui de uma música que ou ela está dentro de uma comunidade uma música folclórica que obviamente não é anotada e nós temos aqui uma série de expressões que são muito características dos diversos lugares em que a igreja católica se estabelece se a igreja pretende fazer uma unificação das práticas artísticas das práticas musicais nos moldes da unificação da liturgia que já havia sido feita ela precisa então desenvolver notação como nós conseguimos fazer com que todo o ocidente siga a mesma música o mesmo tipo de expressão dentro do contexto litúrgico se não existe notação daí que o primeiro grande diferencial da nossa história da música ocidental é o surgimento da partitura mas é claro que a partitura até chegar ao que nós conhecemos hoje é um período extremamente longo mas a partitura vem dos neumas que são desenvolvidos lá entre os séculos oito e nove exatamente indicações para que aquelas melodias executadas dentro da igreja tornassem reconhecíveis e elas pudessem ser implementadas em todas as partes da Europa portanto é interessante percebermos que a partitura a notação musical ela surge relacionada a um projeto vamos dizer de dominação da própria igreja uma dominação que passa pelo terreno do controle das expressões artísticas e o fato é que no século nono a partir do século nono não vou entrar em maiores detalhes com o desenvolvimento dessas primeiras notações musicais esses primeiros neumas o canto gregoriano ou chamado cantochão gregoriano ele se espalha por toda a Europa ocidental agora nós temos uma igreja que tem a mesma liturgia claro utilizando o latim e também utilizando a mesma música e esse cantochão gregoriano exatamente será a primeira grande expressão da música ocidental ou seja uma expressão genuinamente ocidental por mais que o gregoriano se baseie em outros tipos de cantochão que existiam na Europa ocidental e eram utilizados nas diversas regiões e igrejas península ibérica península itálica a galha atual França e tal quando chegamos no ano mil o canto gregoriano ele já se estabeleceu como a unidade musical do ocidente daí nós estamos diante de de um lado as expressões populares e de outro uma música feita dentro da igreja essa música ela gradativamente começa a se afastar da tradição oral porque agora nós temos o desenvolvimento de algum tipo de notação musical como eu disse é a grande diferença se fazendo no ocidente em relação a história da música em outras regiões do mundo e qual é a primeira grande questão que vem depois do surgimento da notação musical se eu posso anotar a composição e o canto gregoriano passa a ser totalmente anotado o corpo o corpo de canto gregoriano é a primeira grande expressão ocidental que chegou até nós na sua íntegra se eu tenho anotação algo começa a acontecer no ocidente uma separação entre intérprete e compositor porque até aqui na tradição oral dentro e fora da igreja intérprete e compositor são a mesma pessoa porque a cada geração à medida que aquelas melodias de canto chão eram passadas adiante elas iam sendo gradativamente transformadas e em torno do ano mil jones tem início uma experiência que é marca registrada da nossa música ocidental em cima daquela linha em uníssono nós chamamos isso de textura monofônica do canto gregoriano em diversas regiões da Europa começam a experimentar com a adição de novas linhas musicais novas vozes lembrando que dentro da igreja só era permitido até esse momento a voz nenhum instrumento era considerado era lícito entrar na igreja aí também é uma outra explicação que nós não vamos ter tempo de comentar hoje porque os instrumentos são banidos a partir daí tem início um novo tipo de música feita dentro da igreja que é uma música polifônica ou seja ao invés de só um canto em uníssono agora nós começamos a ter mais linhas vocais se entrelaçando com esse canto original que é o gregoriano claro isso é um resumo resumidíssimo desde o ano mil até o século treze os mil e duzentos nós vamos ter uma evolução considerável dessa polifonia até que lá no século treze na cidade de paris com a construção da catedral de notre dame vem um segundo ponto importante veja até aqui o canto gregoriano ele é uma melodia que segue a inflexão do texto não há um ritmo superposto o ritmo é o ritmo da língua latina essas vozes que vão sendo adicionadas elas assumem num primeiro momento um certo paralelismo exatamente porque não há controle rítmico lá no século treze na verdade ainda no século doze no fim nas últimas décadas do século doze mas o auge é no século treze nós teremos quando a catedral de Notre Dame é construída nós teremos aí uma explosão musical em Notre Dame a chamada escola de Notre Dame é daí que vem o nome dos primeiros compositores da história e o grande avanço desses compositores de Notre Dame entre os séculos doze e treze é a introdução de uma métrica os chamados modos rítmicos agora eles passam a controlar ritmicamente aquelas diversas linhas resultado quando eu tenho mensuração de notas e modos rítmicos sendo introduzidos começamos a ter uma sofisticação um enriquecimento da polifonia resultado a polifonia atinge o seu primeiro auge nesse período de construção de Notre Dame entre os séculos onze e doze e vai crescendo até o século dezesseis daí que nós dizemos que a nossa música ocidental entre o fim da idade média séculos doze treze e quatorze e durante a renascença ela é uma música essencialmente que cultivava o entrelaçar de diversas linhas musicais claro vocais porque isso feito originalmente dentro da igreja mas aí é que vem paralelamente um outro fenômeno se no primeiro milênio a cultura a erudição o pensamento ele está praticamente restrito à igreja a única classe vamos dizer estudada é a classe eclesiástica quando chegamos ali entre os séculos onze e doze nós já vamos perceber que entre diversos ambientes aristocráticos da Europa e principalmente aristocratas do sul da França a região da Occitânia nesse momento o cultivo intelectual desses aristocratas vai levar a uma primeira manifestação musical que chega até nós porque esses aristocratas têm domínio da partitura uma partitura que tinha sido desenvolvida dentro da igreja esse momento é muito particular são os chamados trovadores os trovadores é um movimento trovadorístico que é generalizado na Europa França Alemanha Península Ibérica mas em especial cultivado na França o sul da França e em Paris e é quando nós vamos ter as primeiras manifestações musicais fora do ambiente sacro em que nós temos uma produção musical diferente da música secular até aqui que era uma música essencialmente folclórica portanto o canto gregoriano é a primeira manifestação musical sacra anotada que pela anotação chega a essa exuberância polifônica e paralelamente no século XII também nós começamos a ter as primeiras expressões musicais dos trovadores essas músicas chegam até nós por causa da partitura e nós começamos a ver um fenômeno que vai desembocar daqui a pouco na Renascença que é o cultivo de uma cultura de um pensamento que já não se encaixa exclusivamente dentro dos preceitos religiosos existe agora uma gradativa expansão de um pensamento secular que começa a procurar fontes fora da própria igreja é aí que aos poucos a cultura clássica a cultura greco latina principalmente a grega começa a ser cada vez mais redescoberta e valorizada no fim da idade média no século XIV que é exatamente o último século da idade média é um período já de proto-renascença principalmente nas artes visuais e na literatura é o período da divina comédia da perspectiva de Joto nós vamos observar que pela primeira vez a produção musical secular ela se torna maior e mais importante que a produção musical sacra embora claro a música de prestígio ainda ainda seja a música feita por compositores para a igreja essa música que agora é polifônica mas uma polifonia que se estabelece sempre usando o gregoriano como base é aí que nós começamos a ter a explosão de mais e mais gêneros musicais seculares que já não são gêneros folclóricos agora nós estamos falando de uma música que é produzida principalmente para a aristocracia europeia e essa música produzida ela vem então absorver elementos que estavam sendo desenvolvidos dentro da igreja espero que esteja ficando bem claro até aqui e tem um ponto aqui importante Jones eu disse que as primeiras manifestações musicais vamos dizer mais elaboradas seculares são as composições dos trovadores séculos 12 e 13 a música do trovador é uma música também monofônica só uma linha eles se acompanhavam pelos instrumentos mas era só uma linha melódica similar de alguma maneira guardadas as devidas proporções mas similar ao canto gregoriano no século 13 aos poucos aquela arte de entrelaçar diversas linhas musicais aquela arte polifônica da igreja começa a ser absorvida fora da igreja isso principalmente em Paris Paris que é a grande cidade o grande centro cultural desses últimos séculos da idade média resultado a arte dos trovadores ela é cultivada por aristocratas os aristocratas são os próprios compositores e intérpretes das suas obras no fim do século 13 quando a polifonia começa a ser praticada também fora da igreja num ambiente secular e gêneros seculares começam a se desenvolver utilizando a polifonia nós não temos mais espaço para o artista diletante como era o aristocrata há aqui há aqui uma grande mudança se o surgimento da partitura criou o compositor e separou o compositor de intérprete a sofisticação da polifonia ou a dificuldade de fazer polifonia no fim da idade média fez com que a aristocracia deixasse de ser os próprios artistas e agora eles precisam de artistas compositores e intérpretes profissionais que tenham condição de se dedicar profissionalmente a arte de compor polifonia e de cantar executar polifonia ou seja nesse momento no século 14 definitivamente surge o artista profissional porque até agora nós temos um artista mais bambembe é o caso dos menestréis dos séculos 12 do século 13 agora não são artistas que passam a ser cada vez mais contratados pelas diversas cortes europeias para fazer uma música cada vez mais elaborada mais sofisticada assim como também executar essa música que já não é mais capaz de ser executada por um diletante precisa ser alguém que tenha conhecimento para fazê-la e interpretá-la reproduzindo portanto num ambiente secular algo que já acontecia dentro da igreja é claro que dentro da igreja num primeiro momento eram os próprios monges padres os próprios eclesiásticos que se dedicavam à música e faziam composições para a igreja mas agora também a própria igreja vai se valer de artistas profissionais para prover música para os diversos ritos chegamos então à renascença e à renascença nós teremos um crescimento muito grande da música secular ou seja uma música feita para a aristocracia de temática não religiosa embora a música feita para a igreja continuasse a ser a música de maior prestígio e no século XVI último século da renascença nós estamos aqui no auge do pensamento humanístico e o pensamento humanístico ele valoriza a literatura ele valoriza o texto daí que nós estamos diante de um texto no vernáculo que é de características em todos os sentidos muito diferente do texto em latim do contexto litúrgico e aí a música feita para a igreja ela já não mais atende as necessidades de uma música secular em que a poesia é cada vez mais valorizada é período em que nós vamos ter um movimento petrarquiano por exemplo de valorização dos sonetos de Petrarca lá do século XIV isso 200 anos depois e claro resumindo isso é o resumo do resumo nós vamos ter no fim do século XVI a partir de 1530 para ser mais preciso o surgimento de um gênero revolucionário que é o chamado Madrigal até aqui nós temos claro os gêneros sacros as missas os motetos e nós vamos ter vários gêneros seculares em constante evolução mas o Madrigal vai ser o primeiro em que a valorização do poema é fundamental para a elaboração da música isso é um auge do pensamento humanístico daí que a música feita para o Madrigal ela tem que seguir caminhos muito diferentes da música feita para a igreja e teremos um período de extraordinária inovação musical em que compositores agora cada vez mais dedicados ao Madrigal vão explorar uma riqueza melódica e principalmente harmônica muito grande para desenhar ou vamos dizer expor refletir na música as palavras do poema o que você percebeu até agora tudo começa dentro da igreja porque a igreja romana é o grande centro da cultura ocidental durante a idade média o ambiente secular vai se desenvolvendo a aristocracia vai demandando mais e mais porque é uma aristocracia cada vez mais culta que se volta mais e mais para a fruição das artes e no século 16 a música secular ela entra numa dimensão que a torna mais importante e mais inventiva que a própria música sacra que era a grande música ocidental até aqui e um outro ponto também importante de mudança no fim da idade média as principais transformações aconteciam na França em Paris especialmente a partir de Notre Dame mas na renascença o foco mudou nós temos agora a Itália uma Itália toda dividida em cidades e estado e uma Itália em que o movimento humanístico atinge o seu auge mais do que em outras regiões da Europa é nessa Itália que o pensamento neoclássico pensamento humanístico vai fazer com que todas essas mudanças eclodam por isso que é bom ter em mente que a França especialmente Paris estava na vanguarda do pensamento musical durante o período final da idade média depois nós temos durante a transição o predomínio de compositores da região da Borgonha e dos Países Baixos os compositores franco-flamengos do fim da idade média e do início da renascença mas no fim da renascença definitivamente os italianos assumem a dianteira das grandes mudanças musicais principalmente por conta do reflexo na música do pensamento humanístico e a valorização do texto junto com a valorização do texto vem uma retomada do teatro o teatro clássico e o que a valorização do teatro clássico vai levar ainda na Itália uma nova revolução porque até aqui nós falamos de música quer seja sacra como secular música polifônica diversas linhas entrelaçadas o madrigal é assim como era missas e motetos e tudo mais mas essa música polifônica ela não é adequada para expressar os afetos as emoções de personagens num contexto dramático teatral resultado na Itália em especial em Florença nós teremos uma reformulação radical da música naquele momento em função do teatro até porque os italianos os artistas intelectuais italianos da época eles queriam retomar o teatro grego mas eles sabiam que o teatro grego usava a música mas a música grega não chegou até nós porque não havia notação naquela época e o que eles entendiam é que a música polifônica desenvolvida nos madrigais era inadequada para expressar personagens em um contexto dramático não era uma música adequada para mover os afetos do texto é aí que eles vão elaborar um novo tipo de música em que há uma melodia principal sustentada por acordes a partir de uma linha de baixo é o que nós conhecemos como baixo contínuo e fruto desse pensamento de vanguarda dos italianos em especial dos florentinos surge a ópera o que é a ópera? fruto mais maduro do pensamento clássico renascentista e com a ópera nós entramos em uma nova era a ópera surge exatamente na virada do século XVI para o século XVII as primeiras óperas anotadas que chegaram até nós são do ano 1600 com a ópera nós entramos no chamado período barroco e o barroco ele tem uma estética distinta do período renascentista na renascença nós vamos perceber que a música reflete o equilíbrio de uma certa maneira do pensamento clássico nós estamos falando aqui de um neoclassicismo o barroco em música ele vem da ópera e ele vem da valorização das emoções e do drama a arte barroca torna-se uma arte não mais equilibrada como a renascentista mas agora uma arte essencialmente teatral dramática até de excessos como nós vamos perceber na música e também nas artes visuais paralelamente a esse caminho um outro ponto importante acontece no século XV ainda surge a imprensa Gutenberg e em 1501 então desculpe eu voltei um pouquinho atrás porque são pensamentos paralelos que vão se alimentar em 1501 nasce a imprensa musical e a imprensa musical vai refletir e estimular uma outra grande mudança então nós estamos falando aqui de um lado da música sacra uma música aristocrática uma música aristocrática que culmina com os madrigais feita por artistas profissionais que são contratados pelos aristocratas e que vai culminar lá na família médica e na aristocracia dos médicos de floresta com o surgimento da ópera mas nós temos século após século o crescimento de uma outra classe social que é a classe burguesa a burguesia que já vem lá da idade média engatinhando adquirindo século após século força e dinheiro e que obviamente vai olhar para a aristocracia ela não vai olhar para onde ela veio ela vai olhar para cima mas a a burguesia ela não tem cada burguesia isoladamente o poder financeiro de um aristocrata para contratar artistas para trabalharem para eles e dessa forma solidificar ainda mais a sua imagem de poder essa classe burguesa ela quer música mas ela não tem como contratar músicos com a imprensa musical de 1501 eu digo 1501 porque quando surge surgem as primeiras partituras publicadas nós temos agora um novo fenômeno uma música desenvolvida para o burguês o burguês ele agora mais e mais começa a cultivar o instrumento musical veja que interessante até agora eu não falei em instrumento os instrumentos eles eram sempre secundários eles eram utilizados na música secular participando junto com as vozes mas a música instrumental de fato ela ainda não existia no século 16 pensando no burguês veja o burguês ele aprende a tocar o instrumento aprende a música mas obviamente que ele não é um profissional da música daí que nós vamos ter o surgimento de uma música pensada mais e mais para a classe burguesa que é uma música vocal sim nós vamos ter alguns gêneros vocais que se espelham nos madrigais italianos isso especialmente na cidade de Londres onde essa cultura musical burguesa tem um florescimento muito grande no século 16 mas nós vamos ter os gêneros instrumentais que começam a se desenvolver ainda no fim da renascença ora essa música instrumental então ela é vamos dizer um pouco mais simples pensando mais na venda de partituras e na performance da burguesia mas agora o fenômeno inverso vai acontecer os instrumentos que eram muito vamos dizer rudimentares na idade média belos com suas sonoridades muito instigantes mas eram mais rudimentares eles estão se desenvolvendo mais e mais e principalmente no século 16 nós vamos ter a ampla a ampla utilização das violas da gamba são instrumentos muito mais recursos que as velas medievais nós vamos ter instrumentos de teclado que são precursores do cravo e o próprio cravo virginal clavicorde e outros mais e o alaúde que entrou na Europa via península ibérica e é um instrumento que se torna o rei dos instrumentos no século 16 principalmente porque um instrumento só ele dá conta de tocar aquela polifonia que era a marca registrada da música da época então o que nós temos aqui música sacra música secular a música secular que caminha do madrigal e nos leva à ópera e os gêneros instrumentais que num primeiro momento se assemelham à música vocal mas no século 17 agora nós estamos falando do estilo barroco com toda a sua dramaticidade nós teremos um outro instrumento que havia surgido no século 16 e que com seus recursos técnicos ele oferece uma sonoridade e possibilidades que aproximam esse instrumento da voz humana a voz humana que até aqui é o instrumento capital daqui a pouco eu volto a voz humana é o violino portanto no período barroco nós vamos ter paralelamente à ópera e aos gêneros vocais que se desenvolvem no barroco o amplo desenvolvimento de gêneros instrumentais explorando principalmente os recursos do violino as possibilidades do violino daí que na música vocal a ópera é absoluta no período barroco e uma ópera daqui a pouco eu vou falar sobre uma série de transformações que vai influenciar toda a linguagem instrumental e até a linguagem religiosa entre os instrumentos vai entrar o surgimento de vários gêneros e aí nós vamos ter primeiro as chamadas sonatas o nome já diz sonata é para soar ao invés de cantata cantar e depois das sonatas nós começamos a ter os primeiros agrupamentos de instrumentos não vamos chamar ainda de orquestra vamos falar de conjuntos instrumentais claro centrados no violino e esses conjuntos instrumentais começam a explorar uma série de elementos importantes da estética barroca como por exemplo o contraste daí que o primeiro grande contraste desenvolvido por esses compositores e músicos do período barroco é exatamente o contraste de poucos instrumentos e muitos instrumentos um contraste de sonoridades a utilização de linhas melódicas para alguns instrumentos e para todos os instrumentos aqui eu estou resumindo uma série de transformações mas em resumo com a utilização do conjunto instrumental e a procura de contrastes entre partes surge o gênero conserto conserto nada mais é do que uma conversa é uma disputa e um diálogo entre partes num primeiro momento um grupo menor de instrumentistas e o tut até que já no século XVIII no barroco tardio nós vamos ter o nascimento do concerto para um instrumento solista conversando com o tuto chamado concerto a solo daí sonatas e concertos são os dois grandes gêneros do período barroco junto com as suítes as suítes em que nós vamos ter a utilização daqueles gêneros de dança que já eram usados pela aristocracia nos séculos anteriores e que agora mais e mais vão sendo estilizadas essas danças não mais para se dançar somente claro poderia se dançar mas principalmente para usufruir apreciar através dos instrumentos paralelamente a ópera é absoluta é indiscutivelmente o grande gênero e todos os gêneros vocais são influenciados pela ópera daí que veja que interessante a partir do barroco é a música secular e em especial a ópera que vai influenciar a linguagem feita dentro da igreja tanto que se você ouvir determinado trecho de uma missa e não ouvir a missa na íntegra se ouvir na íntegra você vai perceber que se trata de uma missa por uma série de elementos antigos que permanecem como por exemplo a polifonia mas se você ouve às vezes um pequeno trecho de uma missa do século XVII ou do século XVIII se você não souber que se trata de uma missa você pode dizer isso aí é música de uma ópera algo que não aconteceria nos séculos anteriores não sei se você percebeu existem várias formas de abordar a história da arte e a história da música eu por exemplo hoje eu não citei por exemplo nenhum compositor porque eu optei já que é uma introdução a introdução da história da música eu optei por fazer uma abordagem mais superficial estilística e social uma vez que se tem essa incompreensão estética estilística de um determinado período que é fruto de uma conjuntura sociopolítica e consequentemente cultural é que nós podemos posteriormente entender melhor como as diversas linguagens gêneros e compositores imprimiram a sua marca indelével na história da música então eu não citei nenhum compositor e provavelmente não citarei hoje nenhum num próximo momento podemos enfocar a obra de algum compositor especial ou fazer essa leitura pelos compositores mas eu acho que para quem conhece menos esse viés mais social histórico social e consequentemente estilístico funciona melhor então o que eu dizia tanto que o foco foi até agora exatamente essas grandes transformações sociais culturais que vão transformando a linguagem musical ocidental portanto nós estamos falando aqui da ópera do século XVII ponto fruto mais maduro do pensamento renascentista do pensamento humanístico uma releitura do teatro clássico gerando um gênero novo completamente ocidental e total porque é fusão de música literatura teatro e todas as expressões artísticas depois podemos fazer uma live só sobre ópera que é fascinante incomparável mas ao mesmo tempo falávamos agora há pouco que a ópera se desenvolve nós temos aqui após o primeiro desenvolvimento da música instrumental o surgimento de uma nova música instrumental que se deixa influenciar claro por uma série de preceitos da ópera e que vai explorar uma gama grande de características estéticas que marcam o pensamento teatral o pensamento dramático do período barroco e aqui eu falei da sonata para o concerto e também da suíte na ópera um fenômeno acontece pouco mais de 30 anos depois que ela surge em Florença Veneza é uma cidade estado naquela época dominada por governada por um doge eleito não era um aristocrata hereditário uma aristocracia hereditária e era uma cidade burguesa por excelência podemos dizer que era uma das maiores cidades burguesas da Europa rota do comércio oriente ocidente e quando a ópera chega em Veneza um fenômeno acontece que é a primeira grande transformação do gênero a ópera deixa de ser um fenômeno somente aristocrático como era em Florença em Roma em outras cidades e empresários burgueses começam a criar os teatros de ópera então em Veneza em 1637 temos o surgimento do primeiro teatro público da história em que óperas passam a ser oferecidas agora não mais para o aristocrata dentro de um teatro aristocrático ou um palácio mas agora para um público burguês que paga ingresso perceba como a burguesia já no século anterior havia demandado um novo tipo de música paralelamente a música sacra e a música aristocrática secular e agora nós temos como o principal gênero do barroco a ópera passando por uma transformação exatamente pela presença do burguês e as transformações que acontecem na ópera a partir desse momento são imensas imensas e importante dizer que aquilo que é feito dentro de um ambiente aristocrático para ao mesmo tempo fruição estética do aristocrata mas principalmente para a consolidação da imagem de poder e esclarecimento do aristocrata não é o mesmo pensamento que norteia o burguês o burguês ele antes de mais nada está pensando em usufruir e de alguma forma divertir então quando o burguês lá desde o século anterior tocava instrumentos em casa aquilo ali não era para demonstração de poder aquilo era antes de mais nada um cultivo pessoal daí é que a partir de agora do século 17 mais e mais a faceta social da burguesia começa a começa a implementar mudanças cruciais afinal de contas nós estamos falando de uma Europa em que no século 17 já tem uma burguesia ampla poderosa e ávida por consumo da arte e que aos poucos vai acabar suplantando a própria aristocracia e eu vou caminhar agora mais rapidamente um pouco por causa do nosso horário para ter tempo de responder as perguntas no século 18 consequência de toda essa evolução de pensamento que vem desde a renascença o século 18 é um período em que o pensamento iluminista é a base de tudo o iluminismo o enciclopedismo do século 18 ele começa a obviamente questionar inúmeras questões primeiro temos que ver que desde o século anterior a autoridade da igreja já vem sendo questionada e o movimento iluminista dos enciclopedistas principalmente franceses eles procuram mais e mais explicações racionais e científicas para tudo e não mais as explicações sobrenaturais impostas pela igreja até aqui então é um período de cientificismo considerável racionalismo considerável e obviamente de questionamento dos valores sociais principalmente questionamento dos privilégios aristocráticos o século 18 ele vai assistir ao chamado barroco tardio quando os grandes desdobramentos da arte barroca da música barroca chegam ao seu auge mas principalmente nós vamos ter um fenômeno de retomada de uma série de preceitos clássicos ou vamos dizer neoclássicos da própria renascença daí que a música do século 18 ao contrário da música barroca ela procura mais e mais um viés estético relacionado a esse racionalismo do próprio século a música e a arte elas começam a procurar uma imitação novamente de algo mais natural e é interessante que é mais uma vez a ópera que sai na dianteira lá na década de 30 nos anos 1730 também na própria Itália nós vamos ter o surgimento de óperas que procuravam expressar em música dentro de um contexto teatral o dia a dia da classe burguesa principalmente os conflitos sociais entre patrões e empregados e se distanciando da temática que norteava a ópera mais aristocrática do século anterior e que ainda existia nesse momento que era a temática mais mitológica e ou temática histórica perceba um fenômeno mais realista mais naturalista a partir daí a música caminha em direção ao que nós chamamos hoje de classicismo vale a pena ressaltar alguns pontos o que é clássico num sentido abrangente clássico é tudo aquilo que tem o seu valor em qualquer época portanto quando eu falo música clássica eu estou me referindo a música de qualquer época que não perdeu o seu valor então ela se tornou um clássico como nós temos os clássicos da literatura os clássicos das artes visuais e tudo mais mas num sentido estrito do termo a música clássica é a música dessa segunda metade do século 18 que vai refletir artisticamente esse pensamento agora não só humanista que aconteceu na renascença mas um pensamento mais racional mais cientificista dentro de um novo contexto e daí que essa música da segunda metade do século 18 ela tem esse nome de clássica porque dentro desse pensamento racional do iluminismo ela vai procurar um equilíbrio uma simetria e uma naturalidade que não existia na música barroca que é uma música de excessos é uma música teatral cheia de ornamentos cheia de exploração de contrastes a preocupação com mover os afetos agora não a ênfase dos artistas e compositores é retomar um equilíbrio perdido procurar uma simetria daí que a música do século 18 desde os barrocos tardios culminando na segunda metade do século 18 com os chamados clássicos ela vai ser uma música em que as regras vão se consolidar de uma forma impressionante é nesse período eu tenho que falar não queria mas para evitar comentários musicais é nesse período que a tonalidade fica definitiva a música até o século anterior não era uma música rigorosamente tonalá dó maior ré menor papapá não isso surge no finzinho do século 17 no século 18 é que por conta de toda uma longa evolução que não dá tempo aqui de falar nós temos o tonalismo veio para ficar e mais uma série de regras de convenções e formas para desenvolver os gêneros tanto os gêneros vocais quanto os gêneros instrumentais é no século 18 que os instrumentos vão se tornando cada vez mais importantes e aqueles conjuntos instrumentais do barroco vão se ampliando formando agora um esboço de orquestra e junto por exemplo com o gênero concerto gênero sonata na música instrumental a sinfonia ganha relevo muito grande o gênero sinfonia ele nasce agora porque o termo era usado no barroco para dizer peça instrumental sinfonia é sinfone só área em conjunto então toda peça instrumental por exemplo que abriu uma ópera era chamada sinfonia agora no século 18 no período clássico a sinfonia torna-se um gênero por si e que é altamente valorizado e a música dessa época é uma música de muito equilíbrio de muitas regras agora vou citar compositores importante a música de Mozart a música de Haydn que é considerado o pai do classicismo e a música do primeiro Beethoven mas o que aconteceu nesse momento o século 18 é o fim de uma linha de predomínio do pensamento aristocrático na cultura europeia os iluministas questionando os privilégios dos aristocratas todo esse movimento revolucionário vai levar à revolução francesa à independência dos Estados Unidos ou seja em resumo para o século 19 nós entramos numa nova era em que a aristocracia definitivamente não manda mais essa mudança de perfil ela se desenhou claramente através de como esses gêneros são cultivados e apreciados no século 18 assunto para uma outra live não vai dar tempo agora mas a música do século 19 não é mais uma música feita a partir da aristocracia é uma música feita agora para a classe dominante da Europa o aristocrata existe e tem poder claro mas a grande classe da Europa agora o europeu como um todo ele agora é um burguês e essa música do século 19 que vai nascendo gradativamente das regras clássicas do fim do século 18 é a chamada música romântica é o chamado romantismo e o romantismo ele vem então ao encontro dos anseios e aspirações do burguês a música barroca ela é essencialmente pensada na aristocracia mas a burguesia já começa a marcar presença a música do período clássico do século 18 ela já tem uma pluralidade muito grande de acordo com as diversas finalidades dos diversos gêneros é maravilhoso explorar isso o século 19 pronto agora é o contrário o aristocrata é que se comporta como um burguês endinheirado e todas as características do romantismo elas vêm expressar os anseios agora de uma classe burguesa que tem modos viventes muito diferentes do aristocrata dos séculos anteriores primeiro lugar é nesse momento que nós vamos ter a explosão de um instrumento que é o símbolo da burguesia o piano o piano havia surgido no século anterior passa por uma série de mudanças mas o piano definitivo moderno é um instrumento do século 19 e aí veja os lares da alta burguesia europeia naquele momento eles ansiavam pela presença de um piano na sala como hoje é a televisão no século 19 era o piano claro os aristocratas com poder eles ainda podem contratar artistas mas essa relação de trabalho já não existe mais e aquilo que se prenunciou lá no século 15 e 16 principalmente no 16 com o surgimento da partitura impressa e da música pensada para execução domiciliar agora se torna absoluto então junto com os grandes gêneros a ópera os concertos as sinfonias que são pensados para um público dentro de um contexto de teatro ou sala de concerto nós temos agora mais e mais a música sendo pensada para consumo de uma classe burguesa é então a explosão das peças para piano quando nós olhamos os compositores do primeiro romantismo nós vamos perceber que todos eles cultivavam e muito em primeiríssimo lugar o piano alguns exclusivamente o piano o caso do Chopin toda a obra de Chopin é para piano às vezes tem outras coisas concertos outros instrumentos mas o piano está lá onipresente mas isso reflete não estou dizendo que ele fez isso para vender não mas isso reflete uma época em que o piano torna-se instrumento mais importante da Europa e a música romântica ela vai explorar todas as possibilidades do piano e outro gênero que é amplamente cultivado é o chamado lead que é a canção mas aqui a canção de arte porque vai refletir uma outra característica romântica a valorização ou uma revalorização acentuada da literatura principalmente a poesia inclusive lembrar que o nome romantismo vem de romance que é o surgimento do romance ou seja a literatura em prosa porque a literatura até aqui era essencialmente poética pois bem daí que a música do romantismo ela é uma música que vem expressar esses anseios da burguesia e o que nós vamos perceber é uma ênfase cada vez mais no individual nos sentimentos individuais o amor romântico vamos lembrar que amor romântico não é uma característica de todas as épocas por exemplo na idade média era o amor cortês agora nós estamos falando do amor romântico sofrimentos pelo amor a música ela vai expressar ela vai atingir exatamente elementos cada vez mais individuais então os sentimentos mais individuais começam a ser cada vez mais explorados o retorno à natureza eu sempre gosto de dizer isso a natureza para o aristocrata ela não tem maior importância porque o aristocrata mora no campo com seus palácios agora o burguês mora em castelado quando eu digo castelado não é em castelo mora em pequenos apartamentos dentro de cidade daí que a idealização da natureza ou a natureza refletindo os sentimentos os anseios do indivíduo isso tudo é marca registrada desse romantismo e o que o romântico começa a fazer ele nessa preocupação de explorar mais e mais sentimentos cada vez mais individuais a música romântica vai introduzir nuances e consequentemente alterações das regras musicais para refletir essas emoções daí que o romantismo começa a quebrar com as regras da música clássica da música do século XVIII exatamente para aprofundar a expressão de ideias românticas e de sentimentos individuais uma série de modificações estão aí germinando na Europa é o ponto que eu quero chegar agora para nós resumirmos e eu passar as perguntas em torno dos meados do século XIX então nós estamos lá no auge do romantismo esse movimento ele começa a questionar toda a matéria musical disponível e nós vamos ter no alto romantismo uma grande revolução principalmente com a figura de Wagner que é um dos grandes revolucionários da história da música e Wagner vai dentro da sua inquietação estética ele vai procurar um novo tipo de ópera diferente dos estilos operísticos desenvolvidos por italianos e franceses desde o século XVII aqui pedesci uma outra live para nós discutirmos um pouco mais mas o resultado é que não havia ainda uma ópera alemã e há outro ponto importante eu falei aqui da supremacia da Itália no período do fim da renascença para o barroco o que acontece no período clássico gradativamente o foco das mudanças e o farol das transformações vai saindo da Itália e indo mais para o norte da Europa daí que o classicismo ele é essencialmente austro-germânico principalmente austríaco nós falamos de primeira escola vienense todas as principais mudanças se dão a partir de Viena e em torno de Viena e no romantismo a Alemanha finalmente assume a dianteira das transformações e mais uma vez a ópera é com a criação de uma ópera ou a procura da criação de uma ópera genuinamente alemã que Wagner vai fazer uma revolução sem precedentes na história da música eu não falei aqui de individualismo por exemplo dentro do pensamento cada vez mais individual mas é um individual que não rechaça o coletivo mas aqui uma valorização é diferente não é egocentrismo é uma valorização de quem você isso é uma marca do século XIX nós vamos ter também o nacionalismo compositores e artistas que mesmo tendo um farol elevado eles vão se voltar mais e mais para as fontes tradicionais da sua própria cultura esse movimento nacionalista explode no século XIX só um comentário por exemplo no século XVIII os artistas que trabalhavam para os tisares da Rússia os compositores eles iam para a Itália aprender música italiana ou para Viena voltavam para a Rússia para na corte tocar música de características italianas ou vieneses por exemplo se você ouvir algum compositor russo do século XVIII você não diz que é russo ele está ali reproduzindo o que ele aprendeu com italianos com vienenses com franceses o século XIX não apesar de haver um modelo como eu disse um farol artístico o que é local começa a alimentar e o nacionalismo germânico é um fenômeno essencial porque o surgimento da ópera alemã é um movimento nacionalista em que Wagner cria um novo estilo operístico que ele chama de drama musical e ele promove uma revolução mas resumindo Wagner numa procura de uma linguagem musical ininterrupta para dar corpo ao texto teatral ele vai romper uma série de regras musicais principalmente harmônicas da tonalidade e a música que no século XVIII era uma música tonal essencialmente tonal com Wagner ela começa a vamos dizer destender esse arcabouço tonal até romper finalmente no fim do século XIX daí quando a gente diz a música ocidental é música tonal não ela foi tonal no século XVIII e no início do século XIX finzinho do século XVII vamos entender agora um fenômeno importante o resultado Jones é que pós Wagner e durante esse riquíssimo século XIX alguns fenômenos vão acontecer primeiro a a música vamos dizer mais intelectualmente elevada com preocupações essencialmente artísticas ela está sempre se reinventando numa linha evolutiva quando eu digo linha evolutiva não quero dizer que a música de uma época é melhor do que a música que veio antes em arte não funciona assim mas existem inquietações do artista num determinado momento que vai levar sempre a transformações a arte ela está em constante transformação o romantismo propiciou a revolução de Wagner com Wagner nós vamos entrar no chamado pós-romantismo são aqueles compositores do fim do século XIX já amplamente influenciados pela vanguarda Wagneriana vamos dizer assim mas ao mesmo tempo nós temos aqui a preocupação da burguesia com o seu deleite a música mais ligeira e mais padronizada ela nesse período passa por um crescimento exponencial é o período das danças de salão das valsas de uma música mais leve aonde eu quero chegar até meados do século XIX não havia essa distinção música clássica música erudita e música popular havia música havia uma música cultivada pela aristocracia pela igreja pelas classes burguesas e uma música folclórica ligada mais às populações rurais em meados do século XIX os compositores os artistas eles começam a seguir uma linha de vanguarda que já não se preocupa em agradar o ouvido burguês o ouvido burguês estava acostumado com a linguagem do primeiro romantismo mas ele chega no fim do século XIX ele não quer mais ouvir o que os compositores contemporâneos tem a lhe dizer ele quer preservar uma série de características já entronizadas introjetadas e que dão a ele o deleite pela sensação do reconhecimento constante é aí que nós temos uma nem é bifurcação mas aí uma separação muito grande só para você ter uma ideia quando os concertos de música instrumental ganham força no início do século XIX 80 a 90% pelo menos da música ouvida era música daquela época nova os teatros de ópera no início do século XIX praticamente óperas novas não havia ainda ideia de repertório no fim do século XIX é o contrário a maior parte do que se ouvia nos teatros de ópera e nas salas de concerto começam a ser de obras agora já tornadas clássicas que são mais antigas porque a linguagem contemporânea daquele momento ela já não entende mais aos anseios de fruição estética da classe burguesa que é a grande classe europeia é nesse momento que nós temos uma separação entre uma música vamos dizer erudita que é o que o pessoal chama hoje música clássica mas é uma música erudita não gosto do termo mas erudita no sentido de que ela está em constante evolução fruto do pensamento artístico e uma música mais comercial que é a chamada música popular urbana não é a música folclórica do campo é a música popular urbana essa divisão já fica clara no fim do século XIX portanto nós temos os compositores de vanguarda e aqueles que continuam reproduzindo parâmetros já bem estabelecidos que certamente vão agradar aos ouvintes que apenas querem se deliciar com a música eles não estão interessados em algo que seja instigante mas apenas o deleite entramos no século XIX isso é o ponto inicial desculpe século XX o século XX é de uma riqueza impressionante porque você imagina que dentro do terreno de vanguarda vamos chamar música erudita e do terreno da música popular urbana não folclórica urbana nós vamos ter inúmeras e inúmeras subdivisões que refletem a pluralidade impressionante do mundo ocidental no século XX lembrando aqui que eu nem comentei mas a questão das Américas o descobrimento das Américas e tudo mais como aí o Ocidente deixou de ser somente Europa e passa a ser Europa e Américas e mais uma Europa e um mundo que começa a engatinhar na globalização lá no fim do século XIX e que atinge o seu auge no fim do século XX ou seja é um período que precisávamos ter várias lives para discutir mas no século XX é que nós vamos ter essas separações a música clássica música popular música folclórica e tal na verdade a música que hoje nós chamamos clássica até o século XIX era a música do seu tempo dentro de um determinado ambiente de um determinado contexto não havia esse pensamento a questão é que a música clássica ela no século XX ela permaneceu sendo ouvida um fenômeno que não acontecia até o século XVIII a música ouvida era só a música do seu tempo por exemplo Bach se você falasse em Bach na virada para o século XIX ele era um completo desconhecido é barroco morreu acabou aquela música já era uma forma fácil de entender o século XX ele mantém e aprofunda o cultivo mais do que saudável de pesquisar e valorizar repertórios mais antigos sem contar que a linguagem do período clássico do início do romantismo se torna a base da linguagem mais popular do século XX e paralelamente nós vamos ter compositores ou uma vanguarda artística que vai explorar terrenos cada vez mais radicais que não encontram eco nos ouvidos médios da sociedade ocidental no século XX e ao mesmo tempo nós vamos ter linguagens populares que vão se estabelecer a partir desses parâmetros clássicos e românticos e que também vão se diversificar muito não sei se fez sentido o que eu comentei mas basicamente isso o século XX tem a sua música erudita essa música erudita não tem apelo popular as pessoas não querem ouvir porque ela rompe com parâmetros que foram estabelecidos e que tornaram-se parte da nossa audição comum principalmente o que Wagner começou a fazer alargar o tonalismo a partir do momento em que a tonalidade se rompe no início do século XX a música tonal ela vai encontrar uma rejeição nos ouvidos médios a música popular preserva a tonalidade por mais liberdades que existam ela preserva portanto existe então no século XX a ideia de uma música erudita que é essa música de vanguarda essa música erudita produzida no século XX cada vez mais radical experimental ela inclui vamos dizer assim o repertório clássico que nós chamamos hoje de música clássica as pessoas chamam de música clássica a música mais antiga do século XIX século XVIII chegando até o barroco e nós temos a música popular a música popular ela é popular exatamente porque parâmetros estabilizados estabelecidos e estabilizados no século XIX dentro da experiência auditiva da burguesia estão presentes por mais liberdades que possam acontecer mas o século XX ainda tem um outro fenômeno porque a música popular urbana ela também é um caldeirão de experimentações basta lembrar da nossa música popular urbana brasileira lá do fim do século XIX o choro e tudo mais mas um outro viés que é cada vez mais o aumento da visão empresarial algo que é típico do nosso século XX o lucrar lucrar significa vender e descartar então essa sociedade do descarte ela culminou com um tipo de pop music já da segunda metade do século XX que nós presenciamos a preocupação de fórmulas que se repetem e são descartadas é claro que mesmo nesse ambiente nós vamos ter muitas vezes inovações e para fechar claro eu queria falar mais mas não posso tem um vídeo rodando no YouTube pelas redes sociais de um de em espanhol história da música até alguns alunos mandaram para mim recentemente eu disse isso não é a história da música é uma história da música quem não viu veja aliás é muito bem concebido desenhista extraordinário ele começa na idade da pedra passa por tudo que eu falei idade média renascença barroco classicismo romantismo no romantismo ele cita Wagner claro os italianos verde tal os nacionalistas eslavos tchaikovsky bivorj e chega no século XX o que acontece no século XX ele vai a Debussy com Debussy Debussy é o primeiro a assumir na música francesa entre o século XIX e XX uma liberdade muito grande que nos permitiu hoje chamá-lo de moderno alguns dizem impressionista e Schoenberg Schoenberg é o grande nome da música germânica do início do século XX que atingiu aquilo que Wagner anunciou ele rompeu com a tonalidade na música na música de Schoenberg nós temos a utilização do chamado atonalismo depois ele organiza isso no chamado do decafonismo o vídeo vai até Debussy Schoenberg e depois o que ele mostra jazz blues rock ele não teve essa intenção mas o que ele mostrou que a música do século XX a música de concerto a música chamada erudita com toda a sua riqueza não é mais a música que se ouve daí ele inclusive nem citou o maior compositor do século XX que é um dos grandes nomes da história da música sequer foi citado por ele Stravinsky figura capital ele parou no Debussy e Schoenberg depois ele fala dos grandes do blues dos grandes do jazz ele fala do rock fala da música eletrônica mas a música eletrônica popular ele não fala da música eletrônica por exemplo de um Stockhausen eu achei interessante porque isso demonstra claramente o lugar que o repertório musical vamos dizer erudito de concerto do século XX assumiu na mente do ouvido médio do século XX e do século XXI ou seja não é uma música mais de apelo universal é uma música experimental uma música mais vamos dizer acadêmica mais encastelada no seu ambiente e não é ela é uma música de extraordinária beleza e riqueza mas eu não quero entrar agora nessa questão mas os mecanismos de os mecanismos comerciais digamos assim eles dificultam o acesso aquilo que não seja facilmente descartável bom mas isso é questão para um outro momento desculpa eu falando aqui eu me empolgo não sei se eu me movimentei muito se a cabeça cortou mas agora isso é só uma introdução uma introdução uma introdução da história da música ocidental estou à disposição para voltar quantas vezes vocês se chamarem e quero dar um espaço agora para perguntas é uma honra Rodolfo inclusive eu gostaria inclusive de fazer uma live depois para a gente falar um pouquinho mais sobre os compositores a gente combina eu notei algumas perguntas não são muitas a primeira o Nicolas Navarro é um amigo meu guitarrista quando quando você estava falando ali sobre idade média ele trouxe um assunto muito interessante ele pergunta o seguinte professor sobre a música sacra teria como o senhor falar um pouco sobre aquela suposta proibição do trítono nas composições da igreja que a gente quando estuda popular a gente vê muito esse aspecto quando fala do trítono fala que era o diabo na música diabo luz em música a questão rapidamente Nicolas para dar espaço também para as outras perguntas na época não se usava o nosso sistema temperado tanto que por exemplo terças e sextas para nós já que você fez uma pergunta musical vou usar termos musicais mas terças e sextas para nós são muito consonantes muito agradáveis as terças e sextas na idade média até a renascença elas não soavam como nós ouvimos hoje exatamente porque o sistema temperado ou seja em que os semitons são todos ajustados isso é um fenômeno do século XVIII daí que o canto gregoriano principalmente e posteriormente nos primórdios da polifonia ele procurava intervalos que fossem sempre os mais agradáveis aos ouvidos dentro de uma dimensão mais de elevação espiritual e o trítono especialmente o trítono ele soava muito mais áspero e dissonante na época do que ele soa hoje quando o trítono acontecia aquilo gerava um distúrbio indesejável dentro da dimensão que o canto eclesiástico procurava daí que o evitar o trítono o diabolos em música então aquela dissonância ela ela provocava uma alteração no seu estado de espírito era algo que norteou os compositores da idade média principalmente até a renascença eles tinham que evitar o trítono e você sabe que para evitar o trítono isso foi fundamental para muitas modificações na nossa linguagem ocidental fica assunto para outra live mas não sei se eu te ajudei beleza a próxima pergunta aqui foi do Gabriel Piccolo professor o Nicolas fez um perdão perdão Jones à medida que eu fui falando as pessoas foram comentando e eu não li mas agora que eu parei de falar o Nicolas colocou aqui que o Adam Neely tem um vídeo excelente sobre temperamento sim ele explica muito bem o que é o temperamento temperamento ele não é natural os intervalos naturais eles não são os que nós usamos na nossa música desde o século XVIII porque nós ajustamos nós temperamos para que todos os semitons fiquem exatamente iguais daí que terças sextas quintas quartas estão todos consonantes mas tem consonâncias perfeitas e imperfeitas na Idade Média e na Renascença não era assim até no início do século XVII havia muito mais dissonâncias nas combinações do que a partir do século XVIII ótimo Nicolas só retomando a pergunta aqui o Gabriel pergunta professor tem uma curiosidade sobre a canção aí eu vou passar uma vergonha aqui para pronunciar Miserere não sei como é que pronuncia estou de forma correta de Gregório Alegre soube ao pesquisar na internet que houve um tempo em que sua transcrição era proibida pela igreja como foi isso? ah sim claro essa peça do Alegre é uma bela peça não é nem a composição mais extraordinária quando você lê nas enciclopédias você vê que ela é subdividida em inúmeras vozes sim é é uma belíssima peça mas não é uma peça extremamente intrincada mas a questão é que especialmente essa peça e outras mais elas eram exclusividade do Vaticano então o Vaticano determinou que elas deveriam ser ouvidas somente lá nas cerimônias oficiais da igreja católica isso nós estamos falando do fim da renascença o Alegre é um compositor do fim da renascença o auge da polifonia como eu disse não era uma peça extremamente intrincada apesar de muito bela outras são muito mais intrincadas que a dele mas de qualquer maneira é uma peça difícil e ela nunca foi publicada mas a grande questão é que essa proibição entrou para a história da música não só pela proibição em si mas porque Mozart no século XVIII ao visitar Roma e com seu ouvido mais do que absoluto ele ouviu Misereria do Alegre e ele anotou ele transcreveu tudo o que ele ouviu ou seja o Mozart deu um furo com a peça ele com o Mozart a peça foi completamente anotada e digamos vazou mas o texto Misereria é um texto da liturgia católica você vai encontrar inúmeras composições em cima do mesmo texto mas essa do Alegre especialmente ela entrou para os anais da história por conta da proibição e de como ela teria vazado beleza espero que eu tenha te respondido Gabriel aparece uma pergunta aqui Rodolfo é do Marcos ele pergunta como a música de Stravinsky a sagração da primavera se enquadra nesse conceito de clássico de classicismo provavelmente a música ótimo você ter comentado isso ela é clássica no sentido de que é uma música atemporal mas a rigor ela não é música clássica a música clássica é aquela em que nós vamos ter um perfeito equilíbrio proporção entre as formas entre os elementos da música as regras são preservadas ou seja é a música da segunda metade do século XVIII início do século XIX essa é a música clássica no sentido estrito agora Stravinsky não é um compositor contemporâneo já morreu nos anos 70 71 ou seja a música dele é clássica no sentido que ela é uma música de extraordinário valor até hoje mas o interessante é que a sagração da primavera é uma peça que já tem 107 anos ela estreou em Paris em 1913 ela gerou o maior escândalo da história da música e de fato existem várias questões aí de que o escândalo teria sido orquestrado por rivais do Stravinsky nem vão entrar no mérito mas o fato é que é uma das peças mais radicais da história da música porque o Stravinsky ali com a sagração da primavera ele quer evocar um ambiente primitivo é um ritual numa Rússia primitiva numa Rússia pagã que culmina com o sacrifício de uma donzela para o deus da primavera quando Stravinsky faz essa composição ele vai compor uma obra tão radical mas tão radical que nem ele mesmo conseguiu repetir algo tão radical porque ao querer evocar esse ambiente ritualístico pagão ele vai lançar mão de polirritmia e politonalidade então veja não é a tonalidade ele vai combinar várias tonalidades ao mesmo tempo e combinar ritmos diferentes exatamente para nos trazer uma releitura moderna de um ritual pagão e de fato os ouvidos de 1913 em Paris nós estamos aí vejam na primeira guerra mundial uma Paris burguesa que cultivava acima de tudo uma forma muito leve de viver nós estamos aí no auge das operetas parisienses de vários compositores e posteriormente durante os anos 20 é que toda a vanguarda artística vai se acumular em Paris mas nós estamos aqui num momento muito peculiar e a reação do público foi a pior possível vaias jogaram coisas no palco jogaram tomate e fizeram um cidadalhaço a um ponto que a música deixou de ser ouvida e tudo isso que eu estou te dizendo foi testemunhado por inúmeros artistas inclusive Debussy que cada um tem as suas memórias da noite de estreia da sagração da primavera então veja ela é uma obra clássica porque é uma obra eterna mas ela é uma obra que é um marco da música do século 20 já que você perguntou me permita a música do século 20 ela tem múltiplas tendências e múltiplas linguagens então a França por exemplo nesse momento ao mesmo tempo que a burguesia flertava muito mais com a música leve das danças e das operetas por exemplo dos musicais a opereta é a base do musical moderno nós vamos ter um Debussy que tem uma linguagem muito diferente da linguagem de Stravinsky a música de Debussy é uma música sim que tem dissonâncias mas as sonoridades são todas muito mais afáveis ao ouvido e o próprio Stravinsky já havia feito dois balés antes a Sagração da Primavera é um balé é uma colaboração do Stravinsky com os balérices do Sergei Diaghilev em que a música era muito mais palatável ou seja ninguém estava preparado em 1913 para ouvir o que o Stravinsky propôs não sei se eu consegui te esclarecer eu vi que ele escreveu aqui obrigado Gabriel mas esse assunto esse ano 1913 e a estreia da Sagração da Primavera são maravilhosos a última pergunta aqui é do Fernando Franco Pereira Fernando Franco Pereira como você considera a importância como você considera a importância da eletricidade que permitiu a existência do rádio e da gravação na história da música pergunta bem Fernando ótima Fernando sua pergunta excelente inclusive a eletricidade ela é uma revolução na nossa história mas a indústria fonográfica ela foi fundamental para os desdobramentos todos que eu citei aqui rapidamente primeiro a indústria fonográfica ela vai alimentar positivamente o conhecimento desse repertório de outras épocas então ela é crucial para a ampliação dos horizontes na fruição artística e musical do ouvinte do século XX então sem dúvida alguma essa ideia do clássico de algo que tem o seu valor independente de época passa muito pela força da indústria fonográfica mas ao mesmo tempo a indústria fonográfica vocês dizem é indústria a indústria é produção de bens de consumo não essa mesma indústria tem um componente maléfico no sentido de visar o lucro e de necessitar de descarte rápido para que o lucro continue girando então podemos dizer que o empobrecimento da linguagem popular urbana dos anos 50 60 para cá mas mais precisamente nas últimas décadas do século XX início do século XXI vem por conta de um viés muito mercenário da indústria fonográfica de lucro acima de tudo então o lucro passa pelo descarte o resultado é que a preocupação maior não é dar a conhecer mas a preocupação maior é dar ter retorno financeiro daí aquilo que pode ser mais rapidamente descartado para colocar outro no lugar tornou-se a a linha diretriz do pensamento da indústria fonográfica olha hoje no século XXI se você for as grandes indústrias as grandes gravadoras que sempre trabalharam com um repertório mais clássico como doite gramofone deca se você perceber até a política depois que elas foram compradas pela universal music a política delas mudou radicalmente é lamentável não existe mais espaço nenhum para o pensamento alternativo esse pensamento alternativo vai encontrar agora espaço nos selos alternativos nos selos alternativos que são mantidos veja bem por homens de visão e de dinheiro que ficam por trás eles não estão preocupados com o lucro eles estão preocupados em eternizar aquilo que é de qualidade levar a um público maior exatamente esse repertório e estimular a produção artística que não seja absolutamente enquadrada no viés pop de consumo beleza Rodolfo chegamos aí no nosso último minuto então foi um privilégio é isso o privilégio o prazer o privilégio é todo meu tá tenho certeza aí que o pessoal que assistiu ganhou um presente de conhecimento e estou à disposição sempre 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 que quiser agradeço viu espero aí que em breve nós possamos voltar às atividades voltar com as aulas se quiser aproveitar esse último minuto para falar um pouquinho sobre o curso de música também ou claro claro nós infelizmente estamos aliás depois que acabar essa pandemia como ela vai acabar não sabemos ela é também um marco na história da humanidade porque o que nós seremos a partir de agora será diferente melhor pior não sei mas será diferente e a a universidade infelizmente claro e necessariamente teve que parar mas nós estamos já estudando especialmente dentro do departamento de música como viabilizar o retorno das atividades acadêmicas online naquilo que for possível é claro que em algum momento o presencial vai retornar mas quero tranquilizar todos os nossos alunos que a universidade e nós da música estamos fazendo de tudo para que nós consigamos retomar as nossas aulas as nossas atividades o mais rápido possível e o nosso curso de música nós temos o curso de bacharelado curso de licenciatura os nossos cursos já tem hoje mais de 10 anos de existência estão muito bem estruturados e se vocês quem não participa do curso se quiser conversar com os nossos alunos terão uma formação ainda melhor do que a minha porque afinal de contas eu sou professor eles são alunos e o João Pedro nosso querido Jones é aluno da engenharia mas agora também está na música e eu gostaria de deixar aqui um convite para quem desejar para que venha se unir a nós nos nossos cursos de bacharelado e licenciatura mas eventualmente aquele que desejar participar também de alguma disciplina de alguma matéria pode se inscrever como aluno individual o prazer é imenso em receber todos a minha maior preocupação é exatamente transmitir a vocês aquilo que eu amo tanto que eu me apaixona tanto e essas informações o fato de você estar ali naquele ambiente certamente é um divisor de águas no sentido de que vai abrir a mente e os ouvidos para conhecer novas dimensões da grande extraordinária arte musical que revela tão maravilhosamente bem aquilo que nós temos de imanente porque é transcendente é a centelha divina em nós e em todos esses grandes artistas que nos deixaram um legado tão maravilhoso então Rodolfo mais uma vez muito obrigado por topar foi ótimo Jones tenho nem palavras para dizer o quão bom foi muito obrigado pelo carinho pela generosidade de estar cedendo o seu tempo para a gente muito obrigado mesmo eu que agradeço essa oportunidade como eu disse além de ter sido um prazer enorme é uma grande felicidade poder compartilhar isso com vocês e de alguma forma contribuir para que os horizontes sejam ampliados e viva a música